1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 Eu sou o Renato e você está assistindo Street Station Hoje no Street Station, na sua linha de manobra, você vai ter o Chico Louco ensinando como se dar um Crooked Grind Veja só Bom dia, eu sou o Chico Louco do Street Station, de novo E hoje não rolou uma carro nada Seguinte, hoje eu vou ensinar a dar uma manobra, a manobra se chama Crooked Grind Eu acho que é uma das manobras mais bonitas do skate, porque você pode dar ela em qualquer lugar que você quiser Em guia, em corrimão, em mesa, em fanbox Ou até no trilho do chão, ela é relativamente simples Você pega o skate Você mede a distância mais ou menos do teu braço, assim, pra chegar Dá o olho com toda a força que você tem Aí você vai cair com o teu peso no nose Aí você crava o skate O skate vai correr sozinho Aí você só segura ele, controla E na hora de sair, você só joga Dá um olho pra sair Olha o skate que cai E vai embora sozinho Só isso Agora você vai ver a gente dando uns aí Street Station sempre mostrando que a de melhor em matéria de esportes Agora você confere uma session muito especial Vai lá Tchau 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 Tchau